Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o controle M30 da Tectoy Seria possível conectar esse controle no Mega Drive? Será que ele funciona no Mega Drive? Sim, no vídeo de hoje eu vou provar pra você que esse controle funciona no Mega Drive Porém, a gente precisa fazer um esqueminha, pai E ao longo do vídeo eu vou mostrar várias curiosidades Não só testando só esse controle, mas testando outros modelos E é claro também, a gente vai estar falando sobre o novo videogame da Tectoy Emoções fortes, podemos sentir Então, bora lá! O passado é agora! Olha aí gente, aqui eu já mostro pra vocês as diferenças de ambos os controles Como assim, um colecionador? Esse controle da Tectoy, ele é um controle mais moderno, ele funciona em vários aparelhos Porém, ele não funciona no Mega Drive diretamente Porque ele não vem com um receptor, tá? E colecionador, mas como que eu faço pra mim ligar esse aqui? Calma que eu já te explico, pai Primeiro eu vou deixar esse card aqui Que é o review completo desse controle M30, tá? E na sequência eu mostro pra vocês o controle da 8-bit do que é o M30 2.4 E esse 2.4, como a gente pode ver nas diferenças aqui, ó Dá um liga Um é M30, o outro é M30 2.4 Somente o 2.4, ele vem com o adaptadorzinho e funciona diretamente, exclusivamente no Mega Drive Tá colecionador, como que você vai fazer pra esse controle funcionar? Sim, eu vou estar utilizando aqui agora um adaptador da 8-bit do, tá? E esse adaptador, cara, ele tem a capacidade de vincular esse controle Não só esse controle, como outros controles no Mega Drive Bom, quando a gente compra o controle M30, ele não vem com esse acessório, tá? Esse aqui é um acessório à parte Então a gente tira e aqui a gente consegue conectar com o Playstation 3, Playstation 4 O Wii U, o Wii, Xbox, né? Entre outros controles, né? E o detalhe, né? O que que vem dentro da caixa? É só isso, não tem manual É uma caixinha simples, a minha ainda veio até rasgada, né pai? Deixa o like aí, ó Então, o controle não tem manual, o adaptador não tem manual porque não precisa Ele vem aqui com o carregadorzinho Você vai carregar ele, você vai colocar ele aqui no computador Deixa eu colocar ele aqui Pronto, conectou aqui Você vai conectar ele no computador Você não precisa carregar o controle, tá gente? Isso aqui, você coloca ele no computador pra ele fazer uma atualização Porque o original de fábrica, ele não vem atualizado na última versão Que é pra Playstation 3 e Playstation 4 Reconhecer o controle logo de primeira, tá? E ele vem com um botão que você vai apertar e ele vai começar a piscar Eu vou mostrar agora pra vocês ele funcionando no videogame Bom, galerinha, então a gente vai testar aqui no Mega Drive, tá? E aí o receptor já tá conectado A gente liga ele aqui e começa a piscar rapidinho a luz, tá? Tá aqui o controle M30 da Tectoy Aqui tem umas luzinhas de LED Você vai apertar esse botãozinho aqui em cima, tá vendo? A gente dá um clique no botão Deixa eu apertar aqui, deixa eu ver como é que faz Vamos lá, ó Deixa eu ver Clicou Vamos ver Opa, pera aí Deixa eu acertar aqui que o botão é pequeno Um, dois, ó A luzinha piscou A luzinha vai pra lá e pra cá Apertou Start uma vez aqui, ó Vamos ver Vamos aí, ó Pronto Aí agora já tá funcionando A gente entrou no último jogo da situação Vamos colocar a câmera ali, ó Vamos dar uma ajeitada na câmera Só pra vocês verem aqui, ó Controle M30 Apertou Start Vamos ver se funciona certinho Ó Pra frente, ó Botão A Botão B Botão C Funcionando Start Funcionando perfeitamente, ó Controle M30 da Tectoy Funcionando no Mega Drive Com o receptor da 8-bit, ó Emoções fortes podemos sentir aqui agora Então a gente vai testar um outro controle aqui agora Pra ver se funciona ali no Mega Drive Olha aí, pai Na sequência a gente vai testar o controle 02 da Tectoy Inclusive eu vou deixar um card pra vocês assistirem depois Só clicar nele aí pra vocês assistirem na sequência Do review completo do controle 02 da Tectoy E cara, será que a gente vai conseguir fazer esse controle funcionar no Mega Drive? Emoções fortes podemos sentir aqui agora Então, bora lá Olha só, que legal, pessoal Já vinculei aqui o meu controle 8-bit do É bem simples Apertou aqui o sensor E você vai segurar esse botão aqui, ó A luzinha vai piscar Você segura por uns 8 segundos Que aí ele vai vincular Deixa eu apertar Start aqui, ó Dois pra frente Apertamos aqui, ó Já estamos jogando Vamos escolher o Ryu Ó Baixo, cima Jogando aqui com o Ryu Os botões, se eu não me engano Ficam... No padrão do Mega Drive Vira A, B, C X, Y, Z Eu acho que é assim Vamos dar uma conferida aqui, ó Ryu versus Ken, ó Hadouken Ou não Ah, os pés estão aí embaixo As mãos estão em cima Tá certo Ô borracha, ó Apanhando aqui, ó Ao vivo é assim mesmo Chama no Rolles, pai Hadouken Hadouken, ó Então Chama no Rolles Uh Eita pruga O Ken atrasou A minha gameplay, pai E aí Vamos testar Outros controles Mas antes disso Eu gostaria de fazer Um convite especial Pra você Que acompanha o canal Do colecionador Eu vou pedir pra você Se inscrever No canal do colecionador Pra dar essa força Porque o canal Tá em fase de crescimento Eu conto muito Com o seu apoio Com a ajuda de você Porque São 65% Das pessoas Que me assistem Não são inscritos Do canal Então Dá essa força Pra gente aí, ó Se inscreve no canal Compartilha Deixa o seu like Mas tem que ser agora, pai Se inscreve aí agora Pra dar essa força Que a gente vai testar Um controle de Wii Controle de Playstation 4 E Wii U No Mega Drive O nosso próximo controle É o controle do Nintendo Wii U O Pro Controle Do Wii U, cara Bem simples de se vincular Só apertar o botãozinho E sincronizar com ele Eu estou utilizando O Mega Drive Pro Que só ele É capaz de rodar Jogos de Sega CD Cara, ó Funcionando perfeitamente Sonic é bem simples Que todos os botões Pulam, né As orelhas não funcionam Porque é só Três botões O controle Mas funciona, mano Que céu Isso é melhor Que a Virgem, pai Isso é doido Funcionando perfeitamente, mano Agora Olha só Agora Bora lá Vamos testar o nosso próximo controle Olha aí, gente Jogando Michael Jackson Do Master System Com o controle Do Nintendo Wii No Mega Drive Olha que bagunça doida É essa, pai Emoções fortes Podemos sentir, ó Uh Pra frente Pra trás O sensor do Wii Não funciona No Mega Drive, tá A gente tem aqui O botão 1 E o botão 2, tá Os outros botões Não vão funcionar Porque é Master System, tá Mais aqui, ó Pra cima Pra baixo Moonwalker Então Bora pro próximo controle Olha só, pessoal Jogando Alien Soldier Do Mega Drive Apertou Start No controle Do Playstation 4 Vou escolher aqui Rapidinho E apertou Start Aqui Como que funciona Colecionador Mapeamento Ficou bem simples Atira Botão de pulo E botão A Pra selecionar os índices Atirou pra trás Pra frente Ah, o analógico Também funciona, pai Olha que delícia Cara Isso é muito bom, cara Tô calmo, né Alião Soldier Como muitos de vocês sabem É um dos meus jogos Preferidos Pra Mega Drive Funcionando perfeitamente Vamos pras minhas Considerações finais E falar um pouquinho Sobre o novo videogame Da Tectoy Considerações Qual é o melhor controle Desse pra gente jogar Mega Drive E qual é a minha sensação A minha experiência E um pouquinho Sobre o novo videogame Da Tectoy A Tectoy Ela está inovando No mercado brasileiro E é claro Ela vem trazendo A nova linha Gamer De produtos Relacionados A videogame Eu deixei esse card Pra vocês darem Uma acompanhada Na sequência E caras Agora Qual é a minha Maior experiência Aqui Eu senti Eu pude jogar Um pouco com o Playstation O Wii O Wii Um controle 8-bit Do Mas nada Supera Uma experiência Simplesmente Original De um controle De 6 botões Que ele É muito semelhante Ao controle original Da época E cara Os estilos De jogos Que saíram Para Mega Drive Eles não são Compatíveis Com esse controle Em quadra Se torna Uma maneira Um pouco difícil Um pouco ruim De se jogar Mas não quer dizer Que não é jogável Leva um certo tempo Pra você se adaptar Até porque Cada controle Tem o seu formato Diferente Imagina Você está jogando Aperta o A, B, C Aí o A está aqui O B e o C está aqui Então Cada controle Te traz Uma experiência Diferenciada A Tectoy Ela está Numa nova fase E sobre o seu Novo videogame Tudo que a gente Já sabe Até hoje Eu deixei bem explicado Nesse vídeo aqui Que é tudo sobre O novo videogame Da Tectoy Mas recentemente Ela registrou Essa logomarca aqui E aí O que você acha? Você acha que o novo videogame Ele vai vir com essa logomarca? Nas suas redes sociais Ainda ela não apareceu Mas ela já circula Pelas comunidades De Facebook E vários fãs Especulam Muitas coisas Sobre isso E será que Esse novo videogame Da Tectoy Ele vai ser compatível Com o controle M30 Uma vez Lembrando que Esse controle aqui Ele tem conexão Via bluetooth Então ele é pareável Com celulares Raspeberry Entre outros dispositivos Mas e aí E você? Quer saber mais? Quer descobrir mais coisa? Então se inscreva no canal Do O Colecionador Porque aqui a gente traz A notícia direto ao ponto Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul! Mega Drive M30 O passado É agora Para que o meu Mega Drive Continue recebendo Os melhores controles De videogame do mundo E que a Tectoy Lance um videogame Super 10 Considere-se Se tornar um membro Do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O Colecionador Chave link Na descrição Mas ajuda aí pai Porque nós só quer jogar A Tectoy